Padre Moacir Anastácio, palavras que transformam E agora vamos meditar a palavra do Senhor que se encontra em São Mateus capítulo 13 Estava Jesus ensinando na sinagoga e era um dia de sábado E havia ali uma mulher que havia 18 anos Era possessa de um espírito que detia doente e andava encurvada E não podia absolutamente reguer-se E ao vê-la Jesus o chamou e disse Estás livre da tua doença E pondo-lhes as mãos no mesmo instante ela se endireitou Glorificando a Deus Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curar no sábado Disse ao povo São seis os dias em que se deve trabalhar Vinde, pois, nesses dias para ser curados Mas não em dia de sábado Hipócritas, disse Jesus Não desabarra cada um de vós no sábado O seu boi, o seu jumento da manjedoura Para os levar a beber Essa filha de Abraão Que Satanás paralisava há 18 anos Não devia ser livre nesse dia Dessa prisão, desse espírito do mal Queridos irmãos e irmãs Há 18 anos Essa mulher era doente Há 18 anos Essa mulher encurvada Há 18 anos Essa mulher era paralisada E naquele sábado Em Jericó Na sinagoga de Jericó Jesus estende as mãos sob ela E imediatamente Ela é curada É liberta Do poder de Satanás E o Senhor diz Este espírito do mal Que estava nela É que deixava ela doente Dessa maneira E o chefe da sinagoga Em lugar de ficar feliz E agradecido Porque ele conhecia Essa mulher há tantos anos Ele vai dizer Porque não veio no dia da semana Tem que vir no dia de sábado E Jesus dá uma bronca nele Dizendo Você mesmo desata O seu jumento E o seu boi E leva para beber Eu não poderia desatar E bertar essa mulher No dia de sábado O fato, amado É que o mal existe O poder das trevas Existe E nós não podemos negar Nós não podemos negar De jeito nenhum Esses dias Nós temos visto Na internet Contos rituais De feitiçaria De bruxaria Feito pela esquerda Na esperança Que aconteça O milagre Mas eu quero te dizer Nessa quarta-feira Que Deus é mais Que Deus pode Nos libertar Que Deus pode Nos curar Não adianta Não adianta se agarrar Com Satanás Não adianta você Fazer ritual Para o seu bem Ou para a miséria De alguma pessoa Se Jesus quiser Ele te liberta Ele expulsa o mal Ele te dá Uma nova vida E uma nova esperança Devemos colocar Nossa fé Não em Satanás Mas em Jesus Cristo Filho de Deus vivo Nós devemos colocar Nossa fé Não em entidade Mas em Jesus Cristo Redentor da vida O Senhor da vida O Deus que disse Eu vim para que todos Tenham vida E tenham abundância Se agarre com Deus Amado Se agarre com Deus Não se agarre com o mal Não se agarre com pessoas Que não aceitam Jesus Cristo E não acreditam em Jesus Cristo E muitas vezes Desprezam Jesus Cristo Se agarre com Jesus Cristo Satanás é um anjo É um anjo derrotado Ele não tem poder De te ajudar O único poder Que ele tem É de fazer o mal Mas no nome de Jesus Cristo Nem o mal Que ele quer fazer Ele pode fazer Por que ele não pode fazer? Porque ele não é nada Ele já perdeu a graça Ele é sem graça Quem tem graça É quem está em Jesus Cristo Essa senhora Dezoito anos Era prostada Dezoito anos Era sofrida Dezoito anos Vivia nessa situação Até o dia Que ela se encontrou Com Jesus Cristo No dia Que ela se encontrou Com Jesus Cristo Satanás saiu dela Ela recuperou a saúde E ela voltou A vida normal No nome do Senhor No poder do Senhor Nesse momento Eu te convido A te convido A orar comigo Mas eu te convido A ser dizimista Na nossa comunidade Eu te convido A nos ajudar Financeiramente E também Com as tuas orações As nossas contas As nossas contas Sempre aparecem Nesse programa E você sabe Eu não cobro Nunca cobrei Eu tenho 20 anos Que faço o programa Caminhando com Jesus Cristo Eu nunca cobrei Demissora nenhuma E nem cobro Mas eu tenho funcionário Para pagar Eu tenho Eu tenho um monte De gente para ajudar E é com a tua ajuda É exatamente Com a tua ajuda Que nós desenvolvemos Essa evangelização E queremos Que ela cresça E queremos Que ela entre Que ela entre Em todas as casas Em todas as cidades Em todos os países Nós queremos Que a palavra do Senhor Chegue Em todos os lugares E vai chegar Com a tua ajuda Espiritual E financeira Ora comigo Deus amado No nome poderoso De Jesus Cristo Vosso filho Que foi fiel Até a morte E morte de cruz Nessa quarta-feira Eu te peço A libertação A libertação Da nossa vida A libertação Da nossa alma A libertação Da nossa mente A libertação De todo o nosso ser Nessa sexta-feira Aliás Nessa quarta-feira Senhor Eu peço Agora Que nos liberte De todo o poder Das trevas De toda a doença espiritual De toda a contaminação O maldição De todo o poder Das trevas Agora Eu te liberto Eu te liberto De todo o poder satânico Eu te liberto De toda a miséria Eu te liberto De todas as forças Negativas Eu te liberto De tudo aquilo Que fizeram Na tua vida Invocando o anjo Das trevas Eu te liberto De toda a doença Espiritual No nome poderoso De Jesus Cristo Na graça De Jesus Cristo Nessa quarta-feira Eu tomo posse Da graça Do Senhor Do poder Do Senhor Da vitória Do Senhor Nessa quarta-feira Eu tomo posse No nome poderoso De Jesus Cristo Na vitória De Jesus Cristo Na minha casa Na minha família No meu trabalho Nessa comunidade Na vida De todos os renascidos Nessa terra De Nossa Senhora Eu expulso hoje Todo o poder do mal Do nosso país Da nossa cidade No nome poderoso De Jesus Cristo O poder das trevas Não entrará Nesse lugar de luz Nesse país de luz Que ele seja conduzido Sempre Pelo poder De Jesus Cristo Pela força De Jesus Cristo Pela graça De Jesus Cristo É no nome poderoso De Jesus Cristo Que nessa Quarta-feira Eu te liberto De todas as forças Malíguas De todo o poder Do inimigo Eu te liberto De tudo o que não Vem de Deus Pelo nome poderoso De Jesus Cristo Na graça De Jesus Cristo Eu te liberto Agora De tudo o que não Vem de Deus É no poderio De Jesus Cristo E na graça De Jesus Cristo Que todas as correntes Serão quebradas No nome de Jesus Cristo Que todas as raízes Do mal Serão arrancadas No nome do Senhor Que todo o poder Das trevas Saia da tua vida Agora No nome de Jesus Cristo Que fez o céu E a terra É no poder dele Na graça dele Na força dele Que eu te liberto Agora Amado irmão Amada irmã De toda doença espiritual De todas as doenças Que passaram De geração Em geração Até te atingir Como uma flecha satânica Eu te liberto Agora No nome de Jesus Cristo No poder de Jesus Cristo E na graça De Jesus Cristo É no nome de Jesus Cristo Que todas as correntes Que te prendem Que te atrasam São quebradas No nome de Jesus Cristo Nessa quarta-feira Porque nessa quarta-feira Eu tomo posse Da graça Da vitória Da esperança Da confiança No nome de Jesus Cristo Todas as pedras Que estão na minha frente Vão rolar No nome do Senhor Vão desaparecer No nome do Senhor Vão se quebrar No nome de Jesus Cristo E todas as portas Que estão fechadas Vão se abrir Nessa quarta-feira No nome de Jesus Cristo Porque é no nome dele Que nesse dia Eu vencerei Que nesse dia Eu tomo posse Da vitória Da graça Da esperança Da confiança E é exatamente Nesse dia Que eu sou liberto No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Te abençoe Nessa quarta-feira Que o Senhor Volte o seu olhar Para ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Volte o seu rorto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até amanhã Se Deus quiser Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam E até amanhã Tchau E até amanhã 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 E até amanhã